A terminologia privatização, concessão, é claro que já existiam concessões desde o século XIX, praticamente no mundo todo e no Brasil especialmente, mas isso volta ao vocabulário, digamos assim, político, a partir das grandes mudanças que foram feitas na Inglaterra pela primeira ministra Margaret Thatcher, onde tanto houve alienação de ativos de empresas estatais para o setor privado, o que caracterizava efetivamente uma privatização, ou seja, uma transferência de ações do setor público para o setor privado mediante venda, como houve também concessões de serviços públicos, onde se trata de você chamar a capacidade privada de investir, de operar, para que ela se responsabilize por isso durante um determinado período, faça as melhorias, aumentos de capacidade, modernizações necessárias, e fim desse período, este ativo é de propriedade do poder concedente, é de propriedade do Estado. Há várias formas de concessão, no caso dos transportes no Brasil, tivemos apenas concessões, não houve nenhuma privatização no sentido que eu defini antes, houve variações nas concessões, por exemplo, no caso das ferrovias, o patrimônio ferroviário continuou sendo público, mas concedeu-se os ativos operacionais, todas as oficinas, material rodante, vias permanentes foram concedidas para a operação privada. No caso das rodovias, houve uma concessão simples de pegar um patrimônio federal ou estadual e dar a um concessionário privado o direito de exploração dessa via de transporte. No caso dos portos, a situação é bem mais complexa, porque se de um lado concessionários ferroviários, concessionários rodoviários, eles têm uma autonomia para cuidar do seu negócio, no caso do porto, o tipo de concessão que foi feita foi por segmentos portuários, por tipo de operação portuária, contêineres, embarque de grãos, carga frigorificada. Nós não tivemos uma concessão que abarcasse o porto como um todo, o sítio portuário como um conjunto. Então, cada operador está sendo eficiente na carga que ele maneja, que ele embarca ou desembarca do navio. Mas nós não temos uma gestão portuária moderna. O drama dos portos é que, embora com segmentos privatizados, a gestão continua sendo pública, politizada, partidarizada e, portanto, ineficiente. A logística está muito associada à facilitação de todos esses deslocamentos de mercadorias. Quer dizer, nós não podemos imaginar o mundo de hoje, da forma como ele está integrado, com as cadeias produtivas mais fragmentadas, sem uma facilitação no deslocamento das mercadorias, sejam componentes, peças, matérias-primas, seja o produto acabado. A competição hoje, a competição global, ela não é apenas por custo, ela também é por presteza na entrega, por qualidade do produto, pela possibilidade desse produto efetivamente se tornar atraente e competitivo no mercado. todas essas inovações tecnológicas, inovações conceituais, no sentido de tornar a logística mais fluida em relação ao comércio mundial, ela não diz respeito apenas à competitividade de um país nesse grande mercado global. Diz respeito também ao abastecimento interno. Quer dizer, na verdade, nós temos que nos preocupar não só com a nossa competitividade perante o exterior, mas também com o custo e, muitas vezes, a demora do abastecimento interno. Ou seja, o consumidor brasileiro hoje, ele paga mais caro por uma logística deficiente, porque na medida em que nós temos gargalos de infraestrutura, nós temos dificuldade e demora no transporte, é evidente que esse transporte tem um custo mais elevado e onera mercadorias que, no final das contas, vão para as prateleiras de supermercados, vão para as lojas onde o consumidor tem que comprá-las. Isso é muito sério porque, na verdade, nós nunca tivemos uma visão de uma política de logística e de transporte mais integrada. Os nossos planos, de um modo geral, eles são fragmentados. Setorialmente, cada um dá prioridade àquilo que ele considera importante para o seu segmento. Qual é a lógica de investimentos que podem tornar uma região mais efetiva, mais competitiva, que a sua produção possa ser mais eficiente, dispondo de uma infraestrutura que é interligada? E eu não estou falando só de transporte. Nós temos que considerar telecomunicações, energia, enfim, suprimento de insumos, quer dizer, logística. Tudo isso tem que ser facilitado neste tipo de planejamento.